Além de funcionar como meio de comunicação, a placa de rede desempenha diversas outras funções essenciais, como verificar a integridade dos dados recebidos e fazer a correção dos erros. Ela deve ser escolhida de acordo com as características da rede a ser implantada. Grande parte das placas-mãe de computadores já incorporaram a placa de rede, disponibilizando o conector do tipo RJ45 fêmea na parte traseira da placa. Existem placas com diversas capacidades de transmissão, que é a sua velocidade. As mais antigas possuem velocidade de 10 megabits por segundo e são pouco utilizadas em instalações de redes modernas. As mais comuns hoje são de 100 megabits. Estas outras são de 1000 megabits por segundo ou mais conhecidas como rede gigabit. Veja que estas placas mais rápidas, de 100, na realidade, podem funcionar nas velocidades de 10 e 100. E as de 1000 podem funcionar nas velocidades de 10, 100 e 1000 megabits por segundo. Conforme visto, existem placas de rede de diferentes velocidades. E isso é muito interessante para uma empresa. Permite com que a rede possa crescer em velocidade, respeitando todo o parque já instalado. Por exemplo, uma empresa que tenha uma rede de 10 megabits, poderá agora introduzir computadores com placas de rede de 100 megabits, mantendo as placas de rede de 10 megabits na sua rede. Podendo, então, melhorar a velocidade da sua rede de forma paulatina, pouco a pouco. Da mesma forma, possuímos também placas de rede de velocidades mais altas, como, por exemplo, as placas 10, barra 100, barra 1000, que vão poder se comunicar com concentradores de quaisquer das velocidades mais populares no mercado. Quais sejam 10 megabits, 100 megabits ou 1000 megabits, mais conhecido como gigabit eternário.